Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje pessoal, um vídeo tanto quanto diferente porque olha a belezinha que eu recebi aqui da SanDisk Pra quem não sabe o que é isso, isso daqui é um Ultra Dual Drive Nesse minúsculo aparelho aqui eu consigo armazenar uma quantidade imensa de fotos e vídeos Então chega desse problema de não ter espaço no seu celular Ou simplesmente se você é um pouco atrapalhado que nem eu derruba seu celular e tem medo de perder suas fotos e vídeos Você consegue transferir com facilidade pra esse dispositivo Pois ele você possui uma entrada USB 3.0 e na outra ponta uma mini USB Ou seja, você conecta direto no seu celular, já transfere e já fica tranquilo com seus arquivos E daí você pode levar pra onde você quiser Chega dessa história de precisar de cabo pra um monte de coisa Se você é youtuber, se você não é, pode ter certeza que isso vai ser muito útil pra você Quantas vezes você já não precisou de espaço no seu celular e teve dor de cabeça Eu já tive várias vezes e tenho certeza que você também Então chega dessa história de ficar com o celular lotado Com o Ultra Dual Drive da SanDisk, esse problema nunca mais Mais uma vez, muito obrigado SanDisk pelo presente E é isso, um abraço a todos e fui E é isso, um abraço a todos e foi